Joãozinho Joãozinho Estar mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Zingalu, Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Yeah! Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba, sombra, selha, espaça, careta Emite um astronauta no espaço Uh, 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 Zingalu, Zingalu Na ponta dos pés como uma girafa Pule como um sapo Aterrissada Uh, 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 Zingalu Uh, 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 Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração A rota do ônibus A rota do ônibus Gira, 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 gira Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores A porta do ônibus A porta do ônibus O bebê no ônibus faz pip, pip, pip pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Uá, 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 uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já 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 Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Perto do rio Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Encontro uma faca Comendo jaca Perto do rio Tem melancia Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Encontrei um gato Dançando com um rato Perto do rio Tem melancia Tem melancia Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Encontrei um macaco Imitando um sapo Perto do rio Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Minha senhora